Reitor um PAS Adolmando Soares Amaral Hatole Hirakne, onde responde pergunta quando a Universidade da PAS não vai rapar a linha docente com o funcionário Balo. Adolmando Hateten, durante a Universidade, se deu que rapar a linha docente, inclui funcionário Cira, mas vai aplicar a sanção, se ele retorna o vencimento, também viola a regra de serviço. Informação não é a luz, informação não é falso. A Universidade rala a sanção disciplinar, para a docentes não funcionarem Cira, e ela cumpre o seu dever, ainda não acontece. Caso não aconteça, eu rala a sanção disciplinar, para a docente, ainda não funcionarem, e eu vejo o seu dever Cira, mas Cira exige o seu direito. Durante o meu mandato, eu respondo o seu direito Cira, mas o seu dever, eu uso a responsabilidade. O meu mandato, 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 então, o meu mandato, o meu mandato, o meu mandato, o meu mandato, a sanção disciplinar. A Universidade da PAS, é mais da sanção disciplinar. Sim, mas o que é que você está fazendo? Bem, a colega docentes, eu nunca mais anorei estudante, eu abandonei estudante. Depois, eu preparo o meu mandato, o meu mandato, o meu mandato, o meu plano de lição, ou o meu powerpoint, então eu vou para o seu direito de assuntos acadêmicos, para fazer o controle do processo de aprendizagem na sala lara. Eu vou fazer isso, eu vou notificar o meu mandato, eu vou informar o meu mandato, eu vou fazer a reclamação dos estudantes, então, eu vou fazer o meu mandato, o meu direito, eu vou usar o meu direito de assuntos acadêmicos, para o estatuto universitário, artigo 4.5, e eu vou fazer a sanção disciplinar para os docentes referentes. Enquanto da UNE, docente e da Universidade da Paz, a mutu catucida resim, não funcionaram a mutu catucrua, o total estudantes reunciam resim. Abraão Amral, Aniseito Leite, Gemen.